. Boa tarde a todos. A Vivi já me entregou aqui de cara, né? Mas estou vendo vários amigos aqui também, conhecidos, enfim. Enfim, colaboradores da Netshoes também, metade do público é toda na Netshoes, porque eu falei que tem que estar cheio o lugar. O pessoal me atendeu. E espero que vocês curtam bastante aqui e também participem desse momento onde a gente vai falar um pouquinho do e-commerce, das fases dele. A gente separou aí, tentamos dividir em três grandes momentos do e-commerce, misturando um pouco a história da Netshoes com também o que aconteceu em relação à evolução do e-commerce. Falando um pouquinho, começamos com uma tela diferente hoje, falando de mobile. Um pouco dos números da empresa hoje, mais de 2 mil colaboradores, três países, cinco centros de distribuição, em relação, enfim, primeira colocada no setor de comércio mais inovadora, um incrível número de mais de 50 milhões de visitas por mês nos sites que a Netshoes administra, e outro incrível número de 52% nos últimos seis anos de crescimento. É, não foi fácil. Já vou avisar para vocês, tá? Mas é o que a gente gosta de fazer. E vou passar um pouquinho, tem um vídeo que eu separei aqui que conta um pouco dessa história, bem rapidinho, para a gente. Tchau. 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 Incrível, incrível. Muito bom. Vocês viram aí que os últimos 16 anos foram no mínimo excitantes, né? No mínimo. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história. De 2000, a gente separou um bloco aqui. De 2000 a 2007 foi quando a Netshoes começou. Começou como loja física, eu, meu primo e o Marcinho, que está aqui, três caras e começamos uma loja de 50 metros quadrados. E aí, naquele momento, todo mundo tinha 25, meu primo 20, o Marcinho 18, só queria saber de vender durante o dia cerveja à noite, terminar a faculdade ou coisas do gênero normal para quem tem a cidade. Cerveja só um dia por semana, tá? O resto é que trabalhando. Mas a gente entendeu também que, no ritmo que a gente estava, ia demorar muito para a gente crescer. Uma loja de 50 metros, até abrir a segunda, até abrir a terceira, eu fiz a conta até 120 anos na época. Então, a gente precisava ter, ou precisava inventar, ou precisava participar de algo novo. E os Estados Unidos, normalmente, dita tendência no mundo, a gente sempre de olho no que estava acontecendo, veio a bolha de 2000, catastrófica, mas ela deixou um legado. Ela falou, algo vai acontecer. E aí começamos a brincadeira, em 2001, de abrir um site. Vocês imaginam que era um site em 2001. No mínimo, assim, eu tinha o meu e-mail, tá? Só para deixar claro. O meu primo não tinha e-mail. Então, assim, era bem complicado, mas, ao mesmo tempo, o site ficou 60 dias no ar e a gente não vendeu nenhum par. Todo dia acordava, esperava cair um pedido e não caía. Não caía, não caía. No terceiro mês caiu. Um pedido. No quarto mês caíram dois. Então, a gente teve um crescimento de 100%. Isso aí... Mas depois foi caindo mais, foi caindo mais, foi caindo mais, a gente percebeu que tinha uma coisa acontecendo de novo. Aí passamos pelo Mercado Livre, depois abrimos o Netshoes.com, era o Netshoes Online, eu mandei uns pares de sapato para o dono do Netshoes, ele me cedeu o Netshoes. Enfim, teve toda uma história até 2007, quando a gente tomou uma decisão muito importante na nossa vida, que foi, entre loja física e loja online, quem cresce mais? Quem tem mais futuro? E a gente não tem nem recurso, nem dinheiro, nem people suficiente para fazer os dois. E, acertadamente, decidimos fechar as lojas físicas. Naquele momento eram sete. Sete pequenas, mas eram sete. Tínhamos 20 pessoas e fomos só para o online. E só uma coisa interessante que eu queria lembrar em 2007, eu fui para a primeira feira de e-commerce que eu fui nos Estados Unidos, eu era o único brasileiro. Então, hoje eu estou muito feliz de ver aqui a expansão que o Brasil teve nesses últimos nove anos em relação ao segmento. Então, em 2007, fechamos as lojas e começamos a criar novos modelos, abrimos outras lojas, a Netshoes não é só a Netshoes.com, ela também administra grandes clubes, estou vendo o Corinthians aqui. O Elton não desiste, ele continua colocando São Paulo junto. Abrimos novas lojas, fizemos a expansão Argentina e México em 2011, e, com isso, fomos aumentando o business marca própria em 2014, onde a Netshoes começou a entender cada vez mais as necessidades dos clientes e falou, caramba, eu tenho uma parte dos clientes que não estão sendo atendidas. A gente vai passar um pouco mais disso agora. Música 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 Música